Fagner, lateral direito do Corinthians, é conhecido por ser um jogador que não alivia nas divididas. Em alguns casos, Fagner chega a ser acusado até de ser maldoso. Apesar de não concordar com o rótulo, houve um caso em que o próprio Fagner teve que reconhecer que passou do limite, pois ele ajudou a pôr o fim na carreira de um jogador. Em 2016, Corinthians e Flamengo se enfrentavam no Brasileirão. Em lance quase na linha de fundo, Fagner deu uma tesoura no meia do Flamengo Ederson. A entrada foi duríssima, e Ederson imediatamente levou a mão ao joelho direito. Ederson ficou nove meses no departamento médico por conta dessa entrada, e nunca mais voltou a ser o mesmo. Fagner chegou a pedir desculpas para Ederson, mas sua carreira não teve mais volta. Ederson não conseguiu se recuperar, e tempos depois, acusou o departamento médico do Flamengo de negligência ao longo da sua recuperação. Ederson resolveu se aposentar em 2020 com apenas 33 anos.